Estamos aqui na prefeitura do município de São Paulo, onde acabamos de assinar um protocolo que dá condições de reabertura aos estabelecimentos e o retorno dos nossos trabalhadores aos seus postos de trabalho. Incançavelmente buscamos esta reabertura, sendo uma concessão do governo do estado e também do governo municipal, após um período de mais de 100 dias de restrição na cidade de São Paulo. E agora levamos ao conhecimento de todos este momento importante, um marco para a nossa categoria. Passada a fase mais aguda, nós já atingimos um platô aqui na cidade de São Paulo e, portanto, é o momento de a gente começar a reabrir a atividade econômica. Tudo que nós conseguimos aqui na cidade de São Paulo se deu graças ao apoio, ao envolvimento da população, que se sacrificou, que teve que perder receita, que teve que diminuir, em alguns casos, postos de trabalho. E agora é o momento da retomada. O plano elaborado pelo governo do estado de São Paulo é um plano que prevê a possibilidade de ir ampliando a flexibilização, de acordo com os índices, e também tendo que voltar atrás, caso os índices piorem. Ninguém mais interessado em que a gente não retroceda a fase 2 ou a fase 1 do que o próprio setor que vem aqui hoje dialogar com a Prefeitura. Eu tenho certeza que serão parceiros nossos na implementação destas regras, da mesma forma que aceitaram o convite da Prefeitura de vir dialogar e vir debater as regras de reabertura. Ninguém conhece mais o setor do que o próprio setor. É importante a gente continuar a caminhar conjuntamente, porque apesar dessa flexibilização, a pandemia não acabou. O vírus ainda não passou, ainda não ganhamos esta guerra.